Fala pessoal, já está disponível no site da Azure a possibilidade de você adquirir o Microsoft Fabric em versão preview. Vamos dar uma olhada então. Eu já estou aqui dentro do meu ambiente da Azure, portal.azure.com e a gente já tem aqui em Create New Resource, Fabric. Não confundam com o Service Fabric Cluster, que é o old-serviço. A gente vai usar aqui o Microsoft Fabric versão preview. Eu já tinha criado um novo para testes, né? Então vamos criar aqui um do zero. Vou escolher uma assinatura. Vamos dar um nome para essa capacidade, Fabric. R2, Rafael 2. Vou escolher a região. Importante que você sempre escolha a região mais próxima da sua área para reduzir a questão de custo de mudança de dados entre regiões, se for o caso, tá? Eu vou alterar o change. Isso é importantíssimo, tá? Porque o padrão, ele vem com uma F8. Eu vou mudar então para uma F2, que é a inicial. E aqui na F2, a gente já tem um custo dela estimado. E esse custo estimado na Microsoft, geralmente, é feito para 30 meses. Então, vou abrir uma calculadora. Vamos pegar esse valor, ó. R$ 2.242 dividido por 95, dividido por 30 meses, dividido por 24. R$ 3,11 por hora, certo? Por hora que eu utilizo esse serviço. E como assim, Rafael, por hora? Porque esse serviço, quando a gente criar, você vai ver que é possível pausar ele. Então, vou mudar aqui, porque eu errei. Eu tenho um F8, era para ser um F2. E vamos usar o SELECT. REVIEW CREATE. E vamos mandar criar. Então, como eu ia falando, esse serviço, ele é pago por hora. Você consegue pausar. Ainda não estão disponíveis, apenas até a gravação desse vídeo. As APIs de automação, onde você consegue mudar o tamanho do tier, pausar esse tier e reiniciar o tier, se for necessário. Terminou o meu deploy do serviço, vamos aqui para o recurso e a gente já consegue visualizar que ele está ativo. Service Fabric, resource name dele, Fabric R2. E eu já consigo lá no portal do Power BI, então, agora, habilitar esse Service Fabric para uma workspace. Vou criar aqui uma nova workspace. O nome dessa workspace, Fabric R2. E vamos aqui em avançado, onde vai estar disponível aqui, ó, as minhas opções da Capacity Fabric. E também, qual é a Capacity que eu quero selecionar, tá? Eu vou usar aqui a Capacity R2. Eu tinha criado uma capacidade, uma febre aqui, Rafael. Eu vou usar agora essa R2 que a gente acabou de criar. Show? Apply. Perfeito. A gente já criou o nosso ambiente e eu já consigo criar os nossos recursos. Se eu vir aqui nas configurações na minha workspace, data engineer, Spark Compute. Lembrando que o meu Power BI está em inglês, tá? Ele mostra que ele está utilizando o Starter Pool, ou seja, é um pool de dados. Se você for utilizar o serviço que utilizam Spark, tá? Mesmo habilitando, você está utilizando, você está utilizando o pool padrão. Starter que vem com uma licença free. Então, o ideal é que você crie um novo pool para usar, de fato, a sua licença, para entender, de fato, o poder de processamento dela. Então, Spark New. E eu só tenho as opções de Memories Optimizer Small. E aqui, eu também não consigo fazer autoscale. Para essa F2, somente um, né? Eu só consigo ter uma máquina no meu Spark Pool, tá? E alocadores dinâmicos também, somente um. Vamos criar. Ok. E vamos dar o nosso save aqui. E agora sim, com o meu Spark já configurado. Específico para essa workspace. Criei um novo nó, né? Utilizando a licença que a gente criou. Agora sim, você já vai começar a testar para valer o Microsoft Fabric, que agora vai estar na versão paga, nesse momento. Se eu quero deixar de pagar, volto aqui, dou um pause e show de bola. Não me é cobrado mais nada, mas em compensação. A minha workspace, em nenhum ambiente do tipo Fabric, eu consigo utilizar. Pronto. Já terminou de pausar o meu ambiente do Fabric aqui. Posso voltar lá no meu Power BI e se eu tentar criar, criar, por exemplo, um... Lake House. Vamos dar um nome para ele. New Lake House. Ele diz que o Lake House específico não existe. Posso tentar dar um retry aqui, ou quanto for, mas ele não vai criar, porque o meu Fabric Microsoft está pausado nesse momento. Se o nosso serviço estiver pausado, nem vou conseguir criar, nem vou conseguir utilizar os recursos. Então, para utilizar os recursos do Fabric, você precisa estar, sim, com o seu Fabric em Start. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí no vídeo novidades que você quer mais sobre o Microsoft Fabric, que a gente vai aí explorando cada vez mais e mais o universo do Microsoft Fabric.